Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, irmão! Daquele jeito, né tio? No pique do Goiás, rapaziada, é o seguinte, venha ali buscar minha amiga Letícia, a gostosa da XJ6, que a gente vai gravar um vídeozão pesado, pesadão, tá ligado? Então, se você que é novo, não esquece de se inscrever no canal pra você assistir esse vídeo, tá gostando da XJ6, beleza? E vamos deixar o like, vamos arrebentar o like, voadora no like, rapaziada. Vamos que vamos, XJ tão! Aquele jeito, né tio? Vamos lá buscar nossa amiga Letícia, pra trollar os caras, os caras que vê a mina, uma gata na XJ, né mano? Os caras entram em choque, quer montar na garupa, quer ir junto, e aí quando vai ver, dá treta, né mano? Dá treta, né? Dá treta porque nós chegamos e falamos, e aí tio, de qual que é? Tá querendo ir na garupa da mina? Por quê, louco? Por quê? O que que cê tá pensando aí? Cê tá achando o quê, rapaz? Vamos ver se a câmera tá gravando, tá? Então, vamos que vamos, né mano? O solzão aqui na cara tá estralando, já tá derretendo até minha sobrancelha. Não vai fazer o quê, né mano? Não faz parte. A Letícia já tá esperando, já tá pronta, eu que sou enroladinho, senão já até abriu. Já achamos um grauzinho de leves, grauzinho é gostoso, né? De vez em quando dá um grauzinho e faz bem. Só não pode passar rápido o radar, né rapaziada? Porque aqui tem um radar, tá ligado? Né? Radar não, hoje não, meu querido. Hoje não. Só vamos. Ó, essa moto é um canhão. É um pássaro. É um avião. Não, é a XJ6. XJ6. O negócio passa escandalizante, já engata uma primeira aqui atrás do carro. O motorista já fica assim, ó, meu Deus do céu, ó, meu Deus do céu. Vamos, 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 vamos buscar a nossa amiga. Vamos, 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 vamos buscar a nossa amiga. Vamos aí, Gládio. Acelerar a Lambretta 6, né, querido? Acelerar porque o bagulho é louco. Ela tá na casa dela, mano, antes das três, tá ligado? Ela falou, ó, três horas não vai para em algum lugar e grava. E já é duas e cinquenta e quatro. Duas e cinquenta e quatro já, velho. Eu sou muito atrasado nas coisas. Muito enrolado demais. Mano do céu, a vó toca tá berrando demais. O sol deu, o escape, tem pouco tempo, sabe? Você dá a mão, o bagulho berra. Tinha que ter o radar, que nós temos que reduzir para sessenta quilômetros por hora. Dá aquela reduzitinha. Se não for para causar, não é nem sair de casa. Você é louco, mano? Que moto escandalosa, tio. O negócio tá escandalizando tudo. E o escape estralando tudo. O escape pipoca, mas não estoura, tá ligado? Logo uma novinha atravessando a rua ali na frente. Já chama a atenção dela, né, dando aquela acelerada, né, velho? Ela olhou, olhou porque gostou. Eita, porra. Vamos dar um zoom lá. Dá pra dar zoom? Vamos lá. Meu Deus, unha. Multiplica, papai. Multiplica. Vamos que vamos, vai, se não ele abre pra nós. Abre porque o sol aqui tá queimando, mano. Tô ficando bronzeado já. Tanto sol, tá ligado? Sol tá quente. Chegando, Letícia. Chegando. Só vamos, minha querida. Um pouquinho berra mesmo. Só um pouquinho. É? Vamos fechar a miseira aqui. Esse que é muito simples. Então, olha. Eita, meu Deus. Sai do chão esse troço, tio. Você é louco. É 190, mano. Se você quer brincar com a moto, ela brinca muito sério, tá ligado? Ela brinca sério demais. Só dá uma aceleradinha, ela já sai louco. Já sai do parque, tá ligado? Essa senhora. Bom, rapaziada. Já eu volto aqui com vocês. Voltei. Ó quem tá aqui comigo. Vamos trollar o povo hoje? Bora. Bora. Só não sei ainda onde que a gente vai, galera. Porque eu vou fazer o seguinte. Eu vim, busquei a Lê. Daí a gente vai ver onde que a gente vai gravar. Daí eu pego e falo pro Miguel colar com a câmera, entendeu? Daí o Miguel pega e vem, né? Grava. Daí eu trola os caras. Segura, Letícia. Você não tem medo, né? Você é de boa. Cadera que eu monto medo. Oi? Cadera que eu monto medo. Corta a brisa, né? É. Esse radar é foda. Teticinhas não tem medo não, tio. Chama reduzido. Tá nem aí. A buzina tá sem funcionar desde um vídeo lá do Beco. Minha buzina tá sem funcionar faz tempo. Os outros cumprimentam na rua. Eu vou buzinar. Não tem buzina. Aí, ó. Cadê? Como que foi, rapaziada? Agora é o perigo, né? Agora não é estar junto aqui, filho. Aí causa. Primeiro que chegar pra dar ideia. Daí lembrando que chegando lá, eu vou ligar pro Fernandinho também. Que vai ser meu amigo que vai chegar junto comigo dessa vez, né, mano? Porque o MC Bilado e no Camelô não pôde vir. O Paulinho também não pôde vir. Vai chegar e vir o Fernandinho, louco. De colola. Corrola preto. Chavão. Vamos dar um grau? É. Vamos dar um grau? Não, eu tenho que criar lá oitão só na frente. Oi? Eu tenho que ir lá, meu. Eu tô foda. Você é bolé agora, né? Aham. Você já aprendeu a andar de moto? Não. Pra você deixar algum cara a pé na XJ? Não. Tem que fazer isso? Você tá ligado, né? Meta pra 2017 é você aprender a dirigir a XJ, colocar um cara na garupa e deixar ele no meio do mato. Eu topo. Oi? Eu topo. Eu sei que você topa. Eu sei. Tu que vamo, né? Agora falta ver onde que não vai parar, mano. Eu vou ter que parar a moto e ligar pro Miguel. Vocês vão comigo até ali na frente, já não encerro esse vídeo maravilhoso. Deborou, rapaziada? E frau na diagonal. Não trolar os caras. Não trolar os caras que gostaram da XJ. Esse vídeo vai ficar foda. Vai ficar massa. Vamos ver se não encontra alguém na rua, né? Aí bota ela parada do lado da moto, mano, em um lugarzinho que passa gente, já era. É dois palitos, aparece um. Bom que a Letícia não tem medo de andar na garupa, tá ligado? Ela tá foda-se. Tá nem aí. Acelera mesmo, dá grau mesmo. O bagulho é louco. Bom, né, rapaziada? Eu vou na esticadinha aqui e a gente encerra o vídeo. E a continuação vai ser lá no vídeo da gostosa da XJ6. Então você fica ligadão aí no canal, hein, mano? Fica ligadão no canal porque tem coisa chegando aí pra vocês que vai estar muito da hora, tá ligado? Muito da hora mesmo. Meu Deus, a polícia veio ali. Não é vindo esticando fortemente. O pior é passar do lado deles bem na hora que tá reduzindo, que o escape tá pum, 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 pum. Meu Deus, a moto causa demais, tio. Se não for pra causar, ela nem sai de casa, louco. Não sai mesmo. Fica na garagem lá, guardadinha. Guardadinha, guardadinha. Tá bom, rapaziada? Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado. Todo mundo que tá acompanhando, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificações pra você saber quando eu vou postar o vídeo da gostosa da XJ, hein? Pra você ficar ligadão aí no canal, hein, mano? Que vai sair o vídeo essa semana ainda. Demorou? Muito obrigado e até a próxima, hein? Valeu! Fui! Fui!